Oi meninas, tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje, eu e Sofia, fala oi. Oi menina, oi menina. Ela não tá muito bem meninas, porque tá gripadinha, olha o carinho. Ela tá gripadinha e passou a noite mal, ela tá tomando remédio, mas tá bem, bem ruizinha do narizinho. Ó, tá com o rostinho arranhado, ó, que ela arranhou, mesmo com a unha cortada, ela se desesperou, porque não podia respirar direito e arranhou o rostinho, tá vendo? Minha pincelha de dodô. Mas eu tô aqui hoje pra fazer esse vídeo bem rapidinho pra vocês. Ela quer o meu óculos, não pode. Tô aqui hoje pra fazer esse, olha aqui ó, ó, esse vídeo bem rapidinho pra vocês, pra divulgar o Instagram da Sofia, que basicamente também é o Instagram do canal, tá? Então, queria falar pra vocês irem lá e seguir a gente lá no Instagram, que o nome é Mini Princess, tá? É Mini Princess, eu fiz pra ela. pra ficar compartilhando com vocês mesmo, sabe? Os lookinhos dela, um pouco da comidinha dela. Hoje mesmo eu vou postar foto da sopinha que eu fiz pra ela, tá bom? Que ela tá gripadinha, então eu fiz uma sopinha bem legal, bem fortinha, sabe? Pra reforçar a imunidade dela. Então, vou deixar aqui o link, tá? E vou deixar aqui na tela também o nome, e vou deixar o link pra vocês irem direto pra lá. Tudo aqui no box de informações, tá? Então, siga a gente lá no Instagram, né Sofia? Fala assim ó, meninas, segue a gente lá, meninas. Me segue lá no Instagram, pra vocês verem o meu lookinho de final de semana, que a mamãe vai postar. Então, meninas, agora vocês fiquem aí com os vídeos normais do canal, que após esse vídeo eu já vou liberar o vídeo de diário de desenvolvimento dela, tá bom? Muito obrigada, até a próxima. Tchau, tchau. Sofia? Tchau, meninas! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.